A Câmara de Câmara A Câmara de Câmara A Câmara de Câmara Um dos géneros fotográficos mais comuns é a paisagem. Quem nunca passeou por uma praia desejou registar a mesma na sua máxima extensão. Se usar um modo de prioridade à abertura e definir uma grande profundidade de campo, grande parte, se não toda a cena estarão nítidas ou em foco, pode registar toda a cena com grande detalhe. Experimente usar alguma construção existente na composição, de forma a conferir mais dinamismo à cena, bem como num elemento de referência de escala. Um dos aspectos que mais interessa destacar quando estamos a começar a fotografar é o da atenção aos detalhes, que habitualmente nos passam despercebidos. Mesmo que procure uma simples paisagem marítima, não descura a possibilidade de explorar detalhes e pormenores, que por vezes nos oferecem extraordinárias oportunidades fotográficas. Há mecanismos que podem ser usados de forma a evitarmos problemas comuns nas imagens. Um desses é o modo de disparo contemporizador para captarmos fotos e evitar imagens tremidas. E não, não serve apenas para autorretratos. Se a luz escasseia e não possui um tripé, encontre um patamar onde colocar a sua câmera, escolha o modo fotográfico mais ajustado e escolha o modo de disparo retardado, de forma a evitar imagens tremidas. Fotografar é um ato de prazer, naturalmente, mas o ato fotográfico só ficará efetivamente completo se partilharmos as nossas fotografias. Reveja as suas fotos calmamente, selecione as melhores ou mais representativas de uma determinada situação e dê-as a conhecer. A arte fotográfica vive de dois momentos distintos, o registro e a partilha. Até um próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri